Ha 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 ha! Ela tá de sorriso em um crel, vai ter resuminho no motel Ela tá de sorriso em um crel, vai ter resuminho no motel Se não faz mal pergunta, eu perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor que eu querer mais Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Aí o dedo rio, forra o nome dela Bota esse solinho que ela vai deslizando Cô te manda Repertório novo Aumenta o parê Vai se arrumar, se arrumar, se arrumar Se arrumar, se arrumar, se arrumar Sem parar Depois das cinco horas Vai qarruar, se arrumar, se arrumar Riva tô chateado, meu vaquera Mas ela tá de sorriso, um creu Vai ter resuminho no motel Ela tá de sorriso, um creu Vai ter resuminho no motel Se não faz uma pergunta, eu perguntei, não tem pressura, ela falou aí menor, eu quero ir mais Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Ai meu dedo rindo, forró do movimento Ai meu dedo rindo, eu quero ir mais